Música Hora das notícias do Legislativo. Por iniciativa do vereador Paulo Gaspar, a Câmara promoveu um debate sobre a reforma tributária na primeira parte da reunião ordinária de nº 65. Para falar sobre o tema e como ele deve impactar a vida do contribuinte e também das empresas, o vereador convidou o ex-deputado federal, Alexis Fontaine. A reforma tributária foi tema de debate da primeira parte da 65ª reunião ordinária na tarde de segunda-feira. A iniciativa foi do vereador Paulo Gaspar, que trouxe como convidado o ex-deputado federal, Alexis Fontaine, para abordar o assunto no plenário da Casa de Leis. É na chamada primeira parte, realizada antes de uma sessão ordinária e com duração de 45 minutos, que os vereadores debatem os temas por eles solicitados. Segundo o vereador, a ideia é discutir como a reforma vai impactar a vida do contribuinte e das empresas, em especial com a possível simplificação e retirada de tributos. É um tema que está lá no Senado agora, para ser apreciado, já passou pela Câmara dos Deputados e vai afetar a vida de nós campineiros e de todos os brasileiros. Esse bicho papão, que é a reforma tributária, que ninguém consegue entender. Então a gente convidou um dos maiores expertos no assunto hoje no Brasil, que é o ex-deputado Alexis Fontaine, que participou desde 2019 de todas as discussões que ocorreram no Congresso Nacional e hoje veio dar uma explicação bem didática do que é essa reforma. A proposta da reforma tributária é juntar em um só imposto cinco tributos sobre o consumo de bens e serviços que hoje são cobrados pelo governo federal, estados e municípios. Por mais que você explique, didaticamente é um tema difícil de absorver. Basicamente, o que as pessoas precisam entender? É a simplificação dos impostos e não a diminuição da carga tributária. Então, só de simplificar e terminar esse manicômio tributário que nós temos, já vai provocar um aquecimento do mercado e as pessoas vão se sentir mais confiantes em empreender e gerar empregos. Aí, numa futura reforma administrativa, nós vamos conseguir diminuir os custos. Muitos falam, mas vai complicar isso, vai complicar aquilo? Não, vai. A transição não é fácil mesmo. Do atual sistema tributário para o novo, vai ter uma transição que vai ter que conviver com os dois sistemas. Já é ruim hoje, vai ter outro? Vai. Mas é quando você fica doente, tem que tomar um remédio amargo para ficar bom. O ex-deputado acredita que a reforma tributária é fundamental para o desenvolvimento do país. Para ele, o novo sistema estará na mesma frequência dos melhores sistemas do mundo, ou seja, das grandes economias. O importante é que a gente vai sair da centésima, octagésima, quarta posição, um sistema que só gera conflito, que destrói valor, agrega custo para um padrão OCDE. O IVA não foi o Brasil que inventou. É o padrão mundial das maiores economias da Europa inteira. Essa também é a opinião defendida pelo parlamentar, que ainda explicou sobre a relação da carga tributária com o tamanho do território brasileiro. O tamanho do Brasil, que hoje nós temos uma dívida de 6 trilhões com bancos, basicamente, mostra o tamanho do impacto do desafio que nós temos para equilibrar as contas. Essa reforma vai fazer com que o crescimento econômico volte a acontecer e com esse novo ambiente de negócios e fazendo depois a reforma administrativa, a gente consiga trazer a normalidade que os países de primeiro mundo já vivem. É um modelo consolidado, de sucesso. Então, quando esses países vêm para o Brasil para empreender e gerar negócio, eles afugentam para outros lugares, porque aqui ninguém quer empreender no Brasil. Esse é o nosso desafio. Então, nós temos que adequar o nosso sistema à ordem mundial que está dando o controle da situação. O projeto de lei de autoria do vereador Paulo Búfalo quer determinar uma maior transparência das obras que estão em andamento aqui no município. O vereador Paulo Búfalo protocolou o projeto de lei ordinária 272 de 2023 dos termos de recebimento definitivo ou provisório de obras e serviços. Entre as justificativas do projeto de lei complementar, está a necessidade do poder público proporcionar maior transparência possível aos atos praticados, para que a população tenha conhecimento, permitindo assim a fiscalização, a cobrança, o exercício de cidadania e a democracia. Paulo Búfalo lembra do caso que ocorreu em março deste ano no Centro Educacional Integrado, professora Sônia Maria Alves Castro Pérez, no Jardim Telespe. O público vai lembrar que recentemente nós tivemos o desabamento de uma caixa d'água de 20 toneladas numa creche aqui da cidade. E era uma obra nova, tinha acabado de ser concluída, foi entregue, ainda bem que não tivemos uma tragédia, porque aconteceu em cerca de uma hora depois que os trabalhadores e as crianças tinham saído. Mas aconteceu. Para o vereador, a obrigatoriedade da publicação deste termo no Diário Oficial visa a garantir a efetividade do controle, fiscalização das obras e serviços públicos. Quando nós fomos buscar informações, a prefeitura nos respondeu que não tinha um termo de entrega para que nós pudéssemos ver, inclusive, engenheiros técnicos responsáveis por aquilo. Então, nós decidimos apresentar esse projeto obrigando que toda obra entregue tenha o termo de conclusão, o termo de entrega publicado, para que a gente tenha um instrumento de fiscalização dessas situações. E, num eventual acidente, que possa ter vítimas, enfim, nós tenhamos, inclusive, a quem responsabilizar uma situação como essa, né? Portanto, inclusive, poder evitar que isso ocorra. Então, é esse o objetivo do projeto de lei. A Comissão Permanente de Cultura recebeu, durante a oitava reunião realizada deste ano, a secretária de Cultura e Turismo aqui de Campinas, a Alexandra Caprioli, para debater as emendas impositivas do setor para 2024. A Câmara Municipal de Campinas promoveu a oitava reunião ordinária da Comissão Permanente de Cultura, presidida pelo vereador Igor Diego e a parlamentar Paola Miguel. O evento contou com a presença da secretária de Cultura e Turismo da cidade, Alexandra Caprioli, que apresentou o novo Plano Municipal de Cultura, com o objetivo de explicar as opções sobre as emendas impositivas para o próximo ano. A nossa preocupação é discutir um pouquinho, para 2024, como é que serão essas emendas, qual que são as necessidades que a cultura tem, e estar discutindo com os vereadores esse momento importante que é a destinação das emendas. Chegou para a gente diversas questões do que vai poder ser e o que não vai poder ser as emendas do ano que vem. Acho que a Secretaria de Cultura teve uma experiência muito positiva na execução das emendas em 2023, apesar de ser um primeiro ano que a gente ainda estava aprendendo, tanto na destinação quanto na execução, acho que a gente teve bastante transparência, a gente até usou como referência, presidente, a Secretaria de Cultura, para que a gente conseguisse ter a transparência nas emendas de um modo geral. Acho que foi uma experiência muito, muito positiva. Espero que a gente consiga também pensar as emendas do ano que vem. As emendas parlamentares são a parte do orçamento público em que a aplicação é feita pela Prefeitura e indicada pelos vereadores, destinando recursos do município para determinadas obras, projetos ou instituições. Durante o encontro, a Secretaria de Cultura destaca que toda a organização para os eventos do setor começam ainda neste final de ano e o quanto é importante o incentivo do Legislativo. Nesse ano de 2023, a gente só conseguiu fazer o Carnaval porque vários vereadores mandaram emendas para o Carnaval e 2024 não é diferente. Com essa limitação orçamentária, é muito importante ter o dinheiro para o Carnaval, para a ponta, para os blocos, para o edital que a gente já vai lançar este ano de chamamento, para os blocos, para tudo mais. Para o presidente, foi muito importante a discussão para esclarecer o investimento nos eventos públicos. Chamamos a secretária aqui, que teve a gentileza de vir até a comissão, junto com os membros, para dar transparência, como foram utilizadas essas emendas, porque são um montante de mais de 7 milhões de reais, 10% do orçamento da pasta da cultura. Então, a gente na casa aqui passamos por várias discussões, porque é o primeiro ano que a secretária recebeu, todas as secretarias receberam esse recurso de emenda. Então, a gente aqui pôde dar transparência, quanto por cento já foi utilizado e também o que ela pretende, já pensando no próximo ano, o que a secretaria está se organizando para conseguir receber os próximos recursos que atendem e ajudam muito no plano anual da cultura de Campinas. Então, essa exposição aqui para os gabinetes, para os vereadores e também para a população deu muito certo, foi de muita utilidade. Falta de vagas nas escolas municipais da região de Viracopos preocupa o vereador Carmo Luiz, que solicita explicações do Executivo. O vereador Carmo Luiz solicitou ao Executivo, através do requerimento 2.119 de 2023, informações sobre a falta de vagas na educação infantil na região do entorno do aeroporto de Viracopos. Nós acreditamos que a educação é um dos meios de resgate da sociedade, do jovem, da criança e nós, infelizmente, estamos aguardando já há quase 10 anos a desapropriação de uma área por parte do governo municipal para entregar ao governo do estado para a possível construção de uma escola estadual, que é o que nós já aguardamos. Aliás, nós já perdemos três escolas porque o governo municipal não fez a desapropriação que nós já estamos pedindo desde 2014. Carmo Luiz explica que foi procurado por moradores da região que falaram sobre a falta de vagas. Nós recebemos, temos recebido muitas reclamações de pais, né, desde o ensino fundamental de 0 a 3, também do ensino fundamental, né, até o... entre o ensino fundamental e o ensino médio, do déficit de vagas na região do entorno do aeroporto de Viracopos. A região do entorno de Viracopos é uma das regiões que mais demorou para crescer dentro da cidade de Campinas. Ela ficou deficitária em vários... é ainda muito deficitária. É um dos menores e débis da região metropolitana de Campinas. Um maior índice de violência contra criança, adolescente, jovem. Os mais diferentes tipos de violência existem dentro daquela comunidade, numa das regiões ainda que escorre esgoto a céu aberto, onde temos um nível de violência muito exacerbado, e o déficit maior é a educação. De acordo com a Constituição Federal, a educação é direito de todos e dever do Estado e da família, e deve ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, tendo como objetivo o pleno desenvolvimento da pessoa, além do preparo para o exercício da cidadania e também a qualificação profissional. O parlamentar relata ainda a preocupação referente à transferência das crianças para outras escolas, e por isso solicita uma solução para a situação. Vamos continuar pedindo ao secretário municipal de educação, a toda a equipe, ao prefeito, nós estivemos com o prefeito, estivemos com o vice-prefeito, pedindo a desapropriação desta área, só que ainda não aconteceu. E nós fizemos agora um requerimento de informação, querendo saber o déficit desta região. Está construindo uma nova creche lá, são 300 vagas agora que serão atendidas, mas nós acreditamos, nós não temos o número exato, por isso pedimos, mas nós acreditamos que sejam aproximadamente 800 vagas o déficit de creche. Então, em ensino fundamental, nós temos crianças que saem de ônibus e são levadas para outros bairros, já há anos isso acontecendo, em função da falta de vagas dentro da comunidade. Então, por isso foi feito o requerimento, nós vamos continuar trabalhando no sentido de fazer com que a dignidade humana chegue através da educação, porque eu acho que é o único caminho, nós fomos de asfalto, precisamos de esgoto, precisamos de posto de saúde, precisamos de muitas coisas, mas nós precisamos, com muita urgência, que as gerações não sejam perdidas a nível de educação. Tchau, tchau.